Alguém dizia assim, Francelino é o presidente do PT, mas ele não tem a alma do PT não, ele não é PT não, ele está ali por alguma conveniência, mas ele não é PT mesmo não. Com a sua saída, será que isso não corroborou, não enfatizou ainda mais esse pensamento que muitos tinham? Não, eu era PT mesmo porque eu gostava, porque na verdade a minha trajetória foi do movimento estudantil, eu fui presidente de turma, fui presidente do Grêmio da Escola Carlos Gomes, eu fui presidente da UMS, União Municipal dos Estudos Secundaristas, cheguei a diretor da UESA. E naturalmente, Adelson, quando você participa do movimento estudantil, Antony, você entra à esquerda, você adquire naturalmente, isso é natural você participar da esquerda. Então, eu tinha um carinho muito grande pela esquerda, como você é do movimento estudantil, e fui. E, na verdade, o Mário Bispo me convidou, o Paulinho também, e eu me encaixei lá, fiquei lá 16 anos, muito tempo. Mas, Adelson, o PT em Alagoas, e União principalmente, ele tem como se fosse dono. Tem pessoas lá, muito importantes no PT, pela briga, pela luta, é importante. Mas, quando você se destaca, Adelson, no PT, tanto em Alagoas, quanto em União, você, automaticamente, você fica escanteado. Ah, tem que estar sempre em segundo plano. Em segundo plano. Entendeu? Você tem que estar ali, né? Eu fui muito, na verdade, humilhado por umas pessoas que tinham lá, e você estava, eu estava lá por insistência, por isso, não? Porque, na verdade, eu... Quer dizer, quando você assumiu, você ganhou a presidência do PT, o PT tudo é no voto, né? Imagina que tenha sido no voto. Isso. Aí, como é que você conseguiu, com essas pessoas lá, você conseguiu ser presidente do PT no voto? Conseguiu o voto dessas pessoas? Conseguiu conquistar as pessoas? Elas se manifestaram depois que viram o seu trabalho como presidente? Isso. Isso. Eu, eu, lá no PT em União, são dois blocos. Tinha um grupo do Mário Bispo e outro grupo da Genizete e o restante. E eu era do grupo da defesa do Mário. Eu sempre fui amigo do Mário e defendi. O Mário foi, duas vezes, foi três, candidato a presidente do partido e não ganhou a eleição. E eu, e nós travávamos uma, 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 uma briga lá, no campo das ideias, claro, né? No campo das ideias. E eu sempre já estava instigado com essa situação do PT, que as pessoas lá me tinha, me tinha lá, Adelson, como se eu fosse do PT. Sim, exatamente. Eu ouvia isso. Por quê? Olha, veja só por quê. Eu sou muito amigo do Nelito. Do Nelito. Eu comecei a, só para terminar essa, eu vou dizer, a minha história com o Nelito. Eu, quando diretor da UESA, o Nelito ganhou a primeira eleição para deputado e foi o deputado mais jovem do Brasil. É isso? Se eu não me engano, foi, foi, foi jovem, não, não. É, bem jovem. E nós fizemos, Antônio, um projeto de lei que era a meia passagem intermunicipal. E eu, vetão, saindo aqui do interior, não é? Nada, sem um nada e tal. E cheguei na UESA e elaboramos esse projeto. E nada melhor de apresentar um deputado jovem, um projeto de interesse da juventude. E isso foi o Nelito. E eu não conhecia o Nelito. E levamos esse projeto para a Assembleia. Apresentamos a ele. E ele apresentou lá e tal. Mas como é um projeto de interesse muito grande dos empresários, é claro que não vai passar assim. Tem que ser uma luta muito grande. E eu, quando nós estávamos conversando, o menino disse, olha, é lá na sua cidade, o Neus Palmares, o Francelino. Ele disse, não sei se dá, rapaz, nem falou comigo e tal. E daí surgiu uma amizade com ele. E mesmo assim, eu no PT, eu amizade muito grande com o Nelito, foi candidato a deputado várias vezes e não votei no Nelito. Não votei, entendeu? Ele me respeitava a minha posição política e ele sempre foi assim. E eu com amizade muito grande com ele. E sempre votei nos candidatos do PT, inclusive do Paulão várias vezes. Por que eu não era do PT? Era, entendeu? Mas o pessoal lá, tinha eu como... Eu falava que... Eram desconfiados da sua lealdade. Da minha lealdade. E assim, elas lá pregam uma coisa do ex-governador, como se o ex-governador fosse um monstro. Eles pregam isso, as pessoas lá. Mas não é dessa forma, entendeu? Eu não sei a raiva que o pessoal tem das pessoas lá do ex-governador humano, como do Nelito. Não sei. E eu tenho aproximação. E assim, Edelson, a política que eu aprendi é que você tem que ter bons relacionamentos. Com a oposição, com a situação. E eu sou assim. Quer dizer, o bom relacionamento com as pessoas. Com as pessoas. Você pode divergir de ideias, mas as pessoas... Não é assim que tem ser, Edelson? Sim, tem que ser. E eu sou assim. Isso é urbanidade, isso é educação. É exemplo. Eu sou oposição, o Kiu sou. Obrigado por ser intrigado dele. Eu sou intrigado dele. Quando eu me conto com ele no shopping, eu trato o Kiu normalmente como trato qualquer um. Isso é natural. Nós temos uma divergência política, entendeu? Mas as pessoas do PT, se você for oposição, você é inimigo. Tem que ser intrigado, tem que ser... Intrigado, doente. Eu não vou compactuar com isso. E foi por aí. Aí sim, Edelson, aí eu disse ao Amário, eu vou ser candidato a presidente do partido. Eu já estava saindo. Eu já tinha uma ideia de sair, que eu não estava bem. Mas eu disse, eu vou ganhar a eleição desse pessoal aí para poder eu sair. E fui para a eleição. Olha, Amário, tu não ganha a eleição delas, eu vou ganhar. Eu sou candidato. E fui para a eleição. Foi uma surpresa que eu dei um... O candidato foi o Serginho. Mas eu queria, na verdade, disputar com a Genizete, que a Genizete era mais que pegava no meu pé. Eu queria disputar com ela. Mas o Serginho foi um candidatozinho que a gente ganhou sem muito esforço, na verdade. Ganhou uma eleição. Mas eu queria disputar com ela, para ganhar delas. E ganhei, e mostrei que ganhava a eleição. Ficaram surpresos porque eu ganhei a eleição do partido. Mostrei que ganhei, entendeu? E assim, por conta da insatisfação de todos os filiados. A insatisfação é natural. E você, quanto candidato a uma, você vai ter que fazer a sua conquista. E fui lá e conquistei. Então, se eu fosse uma péssima escolha, eu tinha que ganhar a eleição? Não vinha. É isso? E foi essa a história.